Se tem alguém que você tem que conquistar no mundo, é você. Aí sim, aí você vai abrir portas para conquistas do mundo. Mas assim, é o referencial, é o autoconhecimento. Não tem nada mais conhecido do que o autoconhecimento. Essa questão dos campos tem um exemplo que o Rupert dá, que é a questão do centésimo macaco, se você já ouviu a história. Diz que tem uma ilha no Pacífico, que os macacos comiam batatas, e as batatas viram cheias de terra. E um dia o macaco teve a ideia de lavar o riacho, a batata. E aí outro macaco começou a ver aqui e disse, vou lavar também, né? E aí a macacada toda foi aprendendo aquela técnica de lavar, ela não está comendo terra, né? Diz que quando o centésimo macaco lavou a batata, em outras ilhas, os macacos nunca tinham visto aquilo, começaram a lavar o batata também. As bactérias, as bactérias que adquirem resistência aqui em Nova York, a um antibiótico, imediatamente passam não localmente, a informação não local, os campos no Lachonete trabalham com não localidade, elas informam as bactérias do mundo todo. E de repente aquele antibiótico não serve mais.